Cigarro apagou, eu vou dançar no rock and roll E meu dinheiro acabou, eu me liguei no rock and roll E meu cigarro, meu cigarro, meu dinheiro acabou E hoje eu me liguei a só no rock and roll E meu cigarro apagou, meu cigarro, meu dinheiro acabou Mas eu telei, minha mulher, minha mãe Bom, a importância dessa correria no cenário independente é sobreviver, né, velho? O esquema é, cara, é a banda trabalhar, sabe? Não ficar dependendo do produtor, de gravadora, só do produtor Eu acho que todo mundo tem que ter uma função na banda e correr atrás de alguma coisa Pra aí o negócio se rolar Porque é como se fosse uma guerra, né? A gente tá na guerra, a gente pega as armas, bota os instrumentos na mão e vamos dar-lhe pau, né? Porque é só assim que sobrevive Porque se a galera ficar em casa, coçando o saco, sem fazer nada Esperando que alguma coisa chegue, não vai chegar nada E vai ficar coçando o saco pro resto da vida Então tem que se movimentar, velho Tem que sair na night, ir no show, conhecer o pessoal Internet, principalmente internet Hoje em dia é a principal ferramenta que a gente tem pra trabalhar a internet, né, cara? Por causa da internet o músico ficou mais autônomo, assim A gente tem mais autonomia do nosso trabalho A gente não depende mais de gravadora Depende de ninguém, depende de nós e da internet Então tem que usar, divulgar o som Procurar bar, procurar impressa Tudo pela internet, tem que fuçar tudo Pegar e fuçar Aí o bagulho rola, velho Então a gente tá... Nós estamos fazendo uma turnê com os Beagles Que são lá de Bragança e tal Tá ali o baterismo dos Beagles, né? E aí estamos fazendo uma turnê pro Internole de São Paulo E tamo aí, aí chegamos aqui agora Imagina a divina comédia Bah, o bar, tão legal Chega no bar, tem os Beatles aqui, né, pra nos receber O que vocês estão achando? Estamos achando legal pra caralho Até porque tá cheio de gostosa aqui, então Vai ser uma noite daquela O que a gente vai esperar dos faixecleres hoje? Rock, muito rock Só É isso aí, rock and roll, né? É isso aí, vamos lá, vamos organizar todo mundo Porque se todo mundo se juntar, cara No rock, assim A gente constrói uma cena Legal, assim Todo mundo junto Essa cena cria força E cara, se tiver força A gente tem o público do nosso lado Aí sim que a gente vai depender de ninguém, cara Se dependemos de nós E aí é só arregaçar os mangues E trabalhar pra caralho Que é o bagulho das fervas E aí é só arregaçar os os anos Hoje de você é meu jeito Olha nossas vidas, parece um filme de vida A uma saída é minha É minha É meu lugar que eu devo sofrer Então eu vou amar, ela é pra mim e pra você Eu vou amar, eu vou amar Eu vou amar, eu vou amar que eu vou Toma a chama da parte que eu ganhei pra sempre Olha nossas vidas, parece um filme de vida A uma saída é minha É minha Toma a chama da parte que eu ganhei pra sempre Em casa Ser usando o filme de vida Toma a chama da parte que eu ganhei pra ver Euمل que oignment eu�o e não quero pra mesmo Eu tenho a escritura, feeling mais dooon A raça de chave, tudo o seu lugar de luz O seu e 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 o seu Não basta só a história de tudo o meu mundo, meu Deus Seu e o que você está fazendo bem O seu e o meu é a ele O seu e o seu e o seu O seu e o seu O seu e o seu e o seu O seu e o seu Música Muito obrigado! Música Música